O gatinha, pichuzinho, bebezinho, olha que coisinha gostosinha, dormindo, olha que coisa linda. Vamos? Vamos, amor? Tá vamo, tá, amor? Vamos, 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 bundinha, vamos, bundinha, vamos, bundinha. Olha que coisinha mais lindinha, dá um beijinho na minha boquinha. Vamos, pichu, hoje vai ser o seu grande dia, você vai subir uma montanha. Já subiu uma montanha? Hoje você vai subir uma montanha. Vem, amor, vamo. Você dormiu pronta? Eu fui lá embaixo, voltei, nós já tavam prontos, eu tô esperando a gente descer pra nós e ela dormiu. Tá com sono, bebê? Muito sono? Já já vai acordar. Dá um bom dia pro pessoal. E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, com o lado do lado da morte. E hoje, rapaziada, eu, a Nath, vai subir o pico agudo, mano, isso mesmo. A Nath nunca foi numa montanha, tá ligado? E essa semana ela ficou me perguntando muito como que é subir lá e se é muito difícil e tudo mais. Eu falei, ó, é um pouquinho, não vou mentir. Demora umas uma hora e meia, por aí. Só que é legal, tipo, depois que você tá lá em cima, ver a paisagem e tudo mais. Mano, vai ser bem da hora. Nath, tá preparada pra enfrentar esse grande desafio? Hum, eu preciso comer só. Você precisa acordar primeiro e depois... Eu já acordei. Agora eu fiz sempre pra comer, aí eu acordei. Ah, entendi. Tem que acordar, comer, aí eu já tô zerada já. Você tá com muita vontade de ir? Tô. Ó, e eu também chamei o meu pai, rapaziada. E o pai da Nath, tá ligado? Então, eles tão vindo aqui pra casa agora, vão encontrar a gente e a gente vai subir... Mano, nós quatro, tá ligado? O guia, Manu, também vai e o nosso guia, que é o Viesba. Então, mano, já tô preparado. Muito bom dia, pai. Meu bom dia, maravilhoso. Vamos subir o pico? Vamos. E aí, Gê, já subiu aquele pico agudo? Cara, adoro subir um pico agudo. Já subiu várias vezes, então. Ah, e desci também. E aí, Gê? Tá na boca, como você tá? Agora veio o sogro aqui, ó. Agora eu sou o sogro. E ela é. É, né? I know a girl is so fine, she's running laps around my heart. Embaixo nunca vai entender, fica louco porque o sogro cê gostaria de ser. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I can take all of my time, just trying to describe her, I don't know where to start. All my life I know, she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream. But when we met in high school, and I've been trying to tell her this lately, she's more father rocking. Rapaziadinha, já estamos chegando ao pico agudo. Já estamos aqui na estrada de terra. Meu pai veio dirigir na estrada normal. Eu pedi pra você dirigir que você manda melhor que eu aqui. Não, aqui rapaziada, você segura aqui, pai. Segura pra você. Ah, seguradinha. Eu segura, menino. Ele faz de lado, ó. Ó, é de lado. Espera aí. É, puxa o trânsito aí de lado. Vai devagar aí, gente. Nossa, meu pai amado. Vai devagar. Ó, outro caminhão ali. Olha os caras de moto. Meu Deus. Mostra o cara lá atrás. Olha o cara lá atrás, ó. Olha o cara lá atrás, ó. Você vê, gente, estou muito emocionado. Está tranquilo? Ai, Léo. Meu Deus, menino do céu. Meu amor, como que você está aí atrás? Eu estou tendo muitas emoções, amor. Vai devagar. Você acha que a gente vai chegar antes de... Morrer? Sim, morrer. Tem até que sim. Eu acho que vai, né? Gente, estamos chegando já o pico agudo. Já chegou o Gui, já chegou o Guia, já chegou a Manu. E só falta a gente. Então, daqui uns 20 km, a gente já vai chegar. E bora, bora, que eu estou ansioso para subir. Ei, eu também. Quando a gente subir, vamos ficar lá até dar o pôr do sol ou a gente só vai subir e descer? Até a gente recuperar o fôlego. Depois a gente volta. Ah, tá bom, então. O que eu acho que vai ser mais ou menos até o pôr do sol. Ô, segura, segura, segura. Meu Deus do céu, não. Meu Deus do céu. Rodou. Meu Deus do céu. Então vamos parar de drift. É, vamos parar. É melhor, né? É, vamos parar, então. Meu Deus do céu. Você é doido mesmo. Ô, agora na descida, com barranco abaixo, tem que ser bom, hein? Sabe como chama isso aqui? Em três, dois, pirambeira. Ai, meu Deus do céu. Moremos antes. O meu pai, ele é um péssimo camaramã. É o pior que o Thiago é esse. Tá demitido. Tá demitido. Deixa eu gravar. Mano, já já que não vai chegar. E... É nóis. Rapaziadinha do céu. Agora chegou aquela parte legal do rio. Vocês querem com emoção ou sem emoção? Eu quero com emoção. Ah, então vamos dar ré. Vamos dar ré, então. É pra trás. É pra trás. É pra trás que não vai passar. Mas aí já era emoção aqui, já? Agora vai. Agora vai. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Muito louco! Eu preciso de apertar pra filmar. Eu tirei uma bota e movimento. Na volta tem mais. Caramba, eu sou muito burro, mano. Ai, mano, foi legal, hein? Se a tecnologia passa, não dá, né? Não dá? Que engraçado, né? Você mora na minha casa, sabe? Rapaziada, até chegar. Até chegar. Agora não sei se é pra direita, pra esquerda, pra direita. Deixa eu ver. Pra direita. Foi legal, pai? Da hora, eu até gravei. Eu tenho que ter uma foto. Rapaziadinha, chegamos! Aí sim, molecote. Foi Rapidex pra nós. Começou a cair aqui embaixo. Meu Deus do céu. Ah, sei. E aí, meu amorzinho, chegou? Tá, né, né? Ah, obrigado por ter pegado. De nada, bebê. E aí, Gui? Velho de boca, o Ká? E aí, mano? Nossa, top demais. Casinha! Eu tava sofrendo pra subir essa subida. Você é atrás de mim e eu... Ai! Eu fiquei buzinando atrás do Gui. Oi, Manu! Tudo bom? Vamos subir agora? Porque, ó, mano, duas horas pra chegar até aqui. E agora é duas horas de a pé até lá em cima. Amor, olha onde que a gente vai subir lá, ó. E aí, nego? Como que você tá? Como que você tá? Você tá na boa? De boa? Ah, esse aqui é o Gui, rapaziada, que vai levar a gente até lá em cima. Pela terceira vez, né? Terceira vez já. Quarto, sei lá. Já subi várias... Já subi várias vezes aqui. Mano, lá em cima, gente. Olha aquilo, mano. Ó, Vias, vem cá rapidão. Ó, ele vai falar aqui quantas horas vai ser pra subir. E também, o que mais vai precisar e o que mais vai machucar e o que mais vai cuidar pra morrer. Fala aí agora. Eu era louco. Gente, aqui até que é bem tranquilo. São mais ou menos 1,9 km. A gente faz com uns 40 minutinhos de boa, sem muita pressa, fazendo as fotinhas. O básico é que a gente vai levar uma água, um lanche e uma mochilinha leve. Aqui vai ser mais pro nosso treino, pro Pico Paraná, né? Não, eu não vou pro Pico Paraná, não. Eu tô vindo só pra ver a minha namorada aqui. E eu tô indo. Não, o Gui tá vindo pra trazer minha namorada lá. Ela nunca veio. Tinha uma foto beijando lá em cima e tal, pegando. Né? Qual o sogrão? Né, né, Gi? Eu vou fazer o quê? Pegando. Pegando aqui, ó. Aqui, ó. Você quer morrer antes de ir no Pico? É. Você que vai na Pico. Canto da morte, o sogro. Vamos subindo, gente? Ó, eu vou pegar... Eu trouxe lanches. Ah, é nada. Eu trouxe, né? Vou fazer um piquenique lá em cima. Vamos pegar o pãozinho e colocar na mochila aí? Isso aí, é isso aí. Bom, rapaziada, começamos a trilha agora. Na verdade, andamos faz 600 metros. E é o seguinte. Pessoal já queria desistir. Pessoal quis continuar. Pessoal continuou. Pessoal tá sendo empurrado. Amor, como que você tá se sentindo? Empurrado? Na verdade, eu sinto que aqui só tem minha alma. Não, nem minha alma. Só meu corpo. A gente andou 600 metros só, amor. O quê? 600, ali a placa. 600 metros? Hã? Parece que eu tô andando a minha vida aqui. Sabe a corrida dos espermatozoides? É a mesma sensação que eu tô sentindo aqui. Não, amor. Sério. Não sei, eu aguento, ó. E pra nós as horas? Vamos. Eu vou com você. Eu vou te empurrando. Eu vou te ajudando. Parece que eu já morri, já. Calma, amor. Fui com Deus. Ó, a gente vai andar muito ainda. Ah, obrigada, amor. Põe uma frase de incentivo. Incentivo, incentivo. Só que na hora que chegar lá em cima, vai ser pior ainda. Nossa. E pra descer, 10 vezes pior. É, vai ser pior também. Mas, esse aqui é o começo. Olha que legal. Nossa, amor. Sempre me gusta se sentir tão motivada na vida. Sério, amor. Nossa, que legal. Muito obrigada. Você devia ser personal treino, sabia? Isso, vai. Você não vai conseguir. Vai. Solta esse peso. Você é um frango. Nunca acredito no seu sonho. Nunca acredito no seu sonho. Você é um fracassado. Brincadeira, a gente vai conseguir sim. E eu vou ajudando você. Nem que for de pouquinho em pouquinho. A gente vai parar pra respirar. Tá rassadinha. Deixa eu ver. E aí, pai? O pai tá levando as águas. Primeira vez também que tá subindo. Primeira vez e tá fácil, hein, né? Eu pensei que ia ser pior. Ah, não. Eu sou um antigão do EBR, né? Tem que ir acostumando. Tem que ir acostumando. Porque, tipo, assim, vai cansando. Só que... Aí que você vê, tá ligado? Quem vai conseguir, quem não vai. Eu acho que todo projeto, começo é mais difícil. Mas depois parece que piora. E aí, nego? Tá de boa? Tá de boinha. E aí, mano? E aí, mano? E aí? Tá conseguindo? Essa aqui foi a pessoa que eu falei que tava quase destino e continuou. Só que o Gui tá empurrando, né, Gui? Nossa, o Gui tá... Vai ficar um pouquinho cansadinho hoje. Ó, o Gui, de verdade, a bolsa do Gui tá pesada. Ele tá empurrando a Manu, que é a Manu, vixe-maria. Parou nos primeiros 50 metros. Ele ia falar aí. Deus sabe. Deus sabe disso aí. Perdeu a ele, ó, meu senhor. E aí, gente? Você tá de boa? Tá de boa, cara. Você não tá nem suando. Não, mas... Mas tá ligado que nesse clima aqui, até cachorro na bunda sua, né? É. Elefante na bunda sua. Na bunda sua, sua. Coitadinho. Desprovido de bunda. Ô, viado. Eu ia falar pra você, não filma minha bunda, mas esqueci que eu não tenho. Não vai ser como... Eles contaram aquela piada de cair a bunda? É, é. Contaram, eu caí nela. É o corpo nadador, tá ligado? Nada de frente, nada de costas. Nada de lado, nada do outro. É, vai se ferrar, ó. Idiota, será que é o bundudo? Ah, bom, tamo indo. Vamos, meu bebezinho. Tô deitando, tô usando uma especial. Tô usando uma especial? Você só faz meia hora só. Foi? Nossa. O grande segredo é nunca parar, porque quando para você quer que se acostumasse com ele parado, e depois você não consegue nem pegar no tranco, porque é subida. Vamos, eu vou empurrando você devagarzinho. Vamos. Vamos. Eu falei errado ou falei certo? Não, não bateu. Ai, tá de boinha. Eu só andando devagarzinho, ó. Mais um, hein? Tá sobe agora? Aham. Então, deles. Um choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Tchac, 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 tchac. Olha pra frente, olha pra frente. Vai ser morrer, a mãe mata eu. Quanto que o Alex foi com Deus, mano? Olha o barranco ali, olha ali, ia cair feio, ia cair lá embaixo. Meu Deus. Bom, rapaziada, a gente já andou 900 metros. 900 metros que andou ou 900 metros falta pra chegar? Não, falta 1km pra chegar. É porque 900 metros no meio do mato parece uns 10km, né? É. Tô num rende, subida, passada. É que anda bem devagarzinho, ó. Vamos, pichuzinho, dá um beijinho na minha boca aqui. Nossa, esse negócio é... O combustível melhor é o beijo, né, aquele? É. Vai ser espertinho. Deixa eu ir atrás do grandioso popô. Ha, 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 ha. Olha o que motiva. Vem cá, neném. Não, quero. Ah. 24 minutos e 1 segundo. Ô, louco, a gente andou 1km em 24 minutos. Lá, quando eu ando de a pé em volta do lago, eu ando em 8, 10. É que é no plano, né? É, no plano. É 10. Caramba. Lembra do Paraná? A gente demorou 1h40 pra subir 10km. Ah, não, eu não fui no Paraná. Ah, não, você não vai subir. Mas é o primeiro subido do Paraná é dessa pegada. Rapaziadinha, chegamos na metade do caminho. Tá tudo dando certo. Metade? Tá maluco, velho? Hã? Então, vambora. Tá louco, metade? Metade. Metade? Ah, não, não, não. Metadinha. Aqui, a água já foi. Ah, um 70%, Léo. 70. É, falta só um pouquinho. É porque agora é a parte mais difícil, tem que subir os grampos. Vai ser legal, hein? Tem. Ah, mãe, eu já falei que você motiva muito bem, né? As pessoas saem super motivadas. É, gente, mano, desista dos seus sonhos, vão embora. Ah, Léo, eu tô com você, se eles não querem, eu vou com você. Escolhe dois só. Aqui, canta a música pra nós. Sempre desista dos seus sonhos, nunca realize, porque não vai valer a pena. Não vai. Vai sim, vai sim. Ô, pai, por que você tá descendo, pai? Tô tentando, se jamais me ligou. É difícil subir. Quem vai comigo? Ninguém. Amaziada, que vamos chegar na parte onde começa a ter corrente, corda e bagulho louco e grampo. Mô, quem é primeiro? O quê? Opa, caindo. Caraca, mãe. Só aqui, ninguém filmou. Eu gravei. Você tá atrás da Nath. Quer que eu vou primeiro e eu te ajudo? Vai, dona. Então tá. Mãe, então, rapaziada. Não tá aqui na parte. Ai, meu querido. Quem chega nohypão? Ele está no headinando. Ele está no headinando dia. Ele está no headinando hoje. Ai, meu querido. Ele está no ida. Tem na corrente, amor Vem, B Vem que eu te ajudo Segura na corda que eu te puxo Vou puxar, hein Vai Segura firme na corda Sempre pra frente Vem, amor Nossa, eu tô me sentindo muito indiana de ônibus Vem que tem mais Conseguiu, bebê? Uhul Olha lá pra baixo É nóis, Brasil Tamo João Foi a cor da minha mão Ah, gostou, João Vem Amor, vamos com a ver um pouco subir É engraçado Ah, tá Vamos, pai Ah, mano, tá fácil Ele é só vir por aqui, ó Aqui Vem, pai, vem Amor, cuidado cair aí Pelo amor de Deus Você morrer A sua mãe vai matar eu E aí, pai? Ah, legal, Léo Legal? Ai, meu Deus Dá um pouco de tontura Um pouco de tontura Dói mesmo, né? Léo do céu Mas é legal, né? E aí, Gê? Sacadão Bora? Oi Eu me senti super indiana de ônibus, mano É, pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pera, é loira Calma, amiga Faz as matemáticas certinhas, tá? Oi, amor Oi, ei Não, ela vai conseguir Ela vai conseguir Empurra ela, Gui Segura as costas Nossa, eu vi seus músculos, Manu Manu, não solta a corrente Não solta a corrente, Manu Ah, não, esse aí é o mais difícil Só clica com a mão na corrente, Manu Mãe na corrente É, sobe aí, amiga Segura a corrente Aí Vai ter mais grama, Gui Tem mais um pedacinho Não aguenta mais grama Acabou de começar Ô, Gui, não aguenta mais grama Olha o Gui com a mochila Essa mochila daqui tá pesada, hein? A vontade de rir é grande, né, amiga? Liga mais a de chorar Nossa, velho Mano, tá inconformado Eu vou, bebê? Mano, a Manu foi a mais top de todos pra subir, sério mesmo A Manu tá da carreira aqui e eu que ela tá subindo, mano Eu tô desacreditado dela, mano Eu tô feliz, mano Tô muito feliz de ver E eu também A gente voltou aqui A Nath já pegou a frente Quero ver, hein, amor Você é o líder, amor Você é o líder? Agora eu vou Agora você é o líder? Então tá, vou seguir você Rapaziada, o bagulho é louco, mano Mano, juro É subida, subida, subida e degrau e pedra e queda Quase cair Ai, quase que eu caio É que eu não sei desequilibra Eu não tô vendo você Ah, eu solto também Achei Bora, rapaziadinha Mano O ruim Não ruim, né? É bom também Mas é que eu tô com um Onde você tá? Mano, que legal Que legal Vou subir Segura aqui O ruim e o bom é que eu tô com mochila, sabe? O bom é que eu tô com água Toma por aqui, amor, ó É melhor Nossa, eu não vou vir aí, não Vem, Mano Vamos, amor Eu não gosto de altura assim, perto Amor, eu vim ver Olha o jeito que ele vai Legal, hein Você viu, amor? Olha que da hora, mano Cuidado, tá dentro de perto, amor Mãe Mãe, que que você faria se estivesse aqui agora, ó Na... No... É? É Ai, credo, morto, ó Então vem pra cá Rapaziada É agora, velho Todo mundo que nunca foi Nath, pai, G Valeu, Léo Vai lá ver a sua vitória Olha isso, velho Gente, mano, chegamos Mano, é muito cansativo, tá ligado? Mas vale a pena No final Sempre desista os seus sonhos É brincadeira Mano, nunca desista os seus sonhos, rapaziada Nunca Cuidado de tentar O tempo tá feio Louco, né? Louco Mano, do céu Gostou, amor? Ó, que lindo É o maior privilegiado que ele fez pelo dia Sim Galera, valeu muito E a gente pode ir lá no canto ainda, ó E aí, amor, o que que você achou? Mano, muito lindo Muito lindo Eu que tinha visto assim, na verdade, né? E na hora que você chega, parece que o cansaço vai até ir embora, né? Nossa, muito bonito Parece que renova, sabe? Os dias Nossa, muito bonito, mano Mano, top demais Valeu, nego E aí, pai? Parabéns A todos os mundos que já veio aqui É quem nos trouxe aqui Valeu, Léo, sério mesmo Top, né? E aí, filho Conseguiu? E aí, G Gostou? Gostei Demais? Eu ia, hein Vai, Gia Aí você não gosta que elas pontas Tem meio de altura Aí parece que eu vou cair Vou cair aqui atrás Rapaziada Paramos aqui, ó Fazer um Um lanchinho deles Ó, de verdade Eu tava com fome, hein? Tava com fome, amor? Tava? Todo mundo tava com fome aqui? Todos estávamos Com fome Ainda bem que o gênio de trazer o pãozinho foi eu Que a gente veio comer no carro, né? Mas dentro do carro eu falei Será que a gente vai estar com fome mais tarde? Lá em cima, por exemplo Mano, eu tô morrendo, por favor São Jânio Ó, tomei um pãozinho Põe essa vista Põe essa vista aqui Chega, sei, mo Vem no mizu Pingadeira Muito bom, muito bom A gente vai ficar quieta até Até escurecer Escurecer até tarde Bom demais Ah, da próxima vez Vamos fazer um churrasco aqui Pô, rapaziada Passamos a tarde aqui Mano O sol já tá se pondo E a gente esperou até o pôr do sol, tá ligado? É... Pra gente não descer tão de noite A gente já tá indo embora agora Gostou, Nath? Mora, você tá buscando me dar uma pedra hoje? Hã? Isso aqui é uma pedra, bebezinho? Você tem que me dar uma pedra? Eu tenho que achar uma redondinha É que eu não achei ainda Você nem procurou? Hã? Você nem procurou? Ah, isso aqui Toma pra você Ah, sério? Eu cheguei pra você Pra você guardar pra sempre Ah, obrigada Eu vou deixar aqui Pra quando eu voltar a pegar, tá? Você não vai levar, não? É, na volta eu pego Na volta eu pego Na volta Na volta de Jesus Cristo Não é isso? Toma, uma coisa pra você É redondinha Deixa eu ver Sai, amor Não joga Vai, Tia Vai embora Não te trago mais pra brincar Na montanha Vai, 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 vai Gostou? Gostei Eu também gostei Rapaziada, é isso, mano A gente vai descer agora Mano, foi uma tarde de sábado Muito diferente Você gostou, G? Foi top Maravilha Beleza, jóias Experiência Pai, você gostou? Pô, Léo Amei Gostou mesmo? Pra caramba É nóis Isso aqui é ainda um lugar tão lindo Igual esse Verdade? Verdade Outro lugar que nós fomos Que era lindo também Era a Ilha das Cabras É verdade Foi da hora demais Mano, então é isso Valeu Falou aí Fui, rapaziada Me Nothing to prove for me Yeah All my life I knew she's my baby Fui Fui